Música Estamos online? Estamos online? Estamos? Fala comigo Estamos online? Estourando o áudio Estourando o áudio do técnico E ai galera Sejam bem-vindos a mais uma Live Games Retro do Paivans Dessa vez Eu não sei se deve estar aqui pra vocês Aqui né? Aqui Ta aqui ó Top Gear um clássico Do Super Ness Né? No Ness E pô Foi uma lavada, certo? E a gente vai jogar aí, foi uma lavada Vocês pediram assim Enfim Eu sorri pra caralho Eu não quero Eu quero em quilômetros Um player? Coloca um player ou um play game? Um player ou um play game? Se perder uma corrida já era Ah é? Se perder uma corrida já era? Então vamo no play game Porque eu quero ver o oco Como diz lá em pontos Com presenças ilustres aqui Mais uma vez do nosso grande amigo Quechola que esta aqui do lado E o nosso técnico de sempre Mateus Mayans Pra quem não sabe Vamo começar a desgraça Com certeza Não sei se eu vou conseguir Mas vamo que vai Foi Vambora Ah é Tá certo E eu tô no manual Eu não tô no automático Eu sou Nubi Olha essa porra no mano Olha lá Kenga virgem Sai Só tem 4 cores de carro né Sei lá velho O finzinha O azul e o roxo ali Tem inimigo ali Caralho Tipo o Jay Knight Caralho Longe tu agora hein Ah no carro do final Rush Rush Let's go Uhuuu Olha lá O carrinho parado E a pista passa né Era o conceito da época É né O carro tá parado na tela Presta atenção É Só a pista que move né Muito louco esse conceito da época É É Sei lá É que hoje Filha da puta Tomei a minha Aquela vadinha O outro passou milhão Bateram atrás de mim Deram aquele balinho Bateram na minha frente Me pararam Bateram atrás de mim Que desgraça Passa a marcha Caralho Eu sou daqueles caras Que vai até o fim da marcha Perdi Tá vendo Já me arrombei Eu acho que Eu acho que só Joga a próxima Você fica abaixo do décimo Porque décimo Eu acho que faz um pontinho É É É É É eu entrei. Cara, esse jogo, sem sacanagem, deve ter, sei lá, uns 20 anos que eu moro. 20 anos, mais ou menos, 20? Por aí. Tristão, mano. Cadê o champanhe? Reseta o bagulho. Reseta, tipo, você é noob, não tem conversa, põe no seu cu. Se você colocar um player lá, escolher o cara. É, eu vou no player porque eu sou noob, mano. Não dá. Tem que relembrar tudo. Automatic. É, eu... Põe a direção hidráulica, né? Freia disso. Nossa, abaixa. Skill level, country, a porra tudo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, é pai. Como é que você registra isso? É pai, mas para isso tem que tirar aqui, tira e põe pai. Não, põe pai, né? Pai, pai, meu ovo, caralho. Pai, 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 W. É pai, W. Não é mais que não dá para contar, mas... Não dá para... NDS. NDS. Cadê o maldito N? Vex. 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 End. Eita. Oh, 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 oh. Alto, sou noob. Você não quer ficar... Ah, nossa, esse controle é nostálgico, velho. Você não quer ficar trocando a marcha. Ah, olha aí, ó, tá vendo? É aqui, guias de caralho. Agora tem que ir. Ah, trocar a marcha do... Não quer ficar trocando a marcha. Esse aqui, ó. Esse aqui. Eu lembro que o branquinho é o mais melhor de bom, de menos, de ruim. Ah, Rui, agora parece pior. Porra, mano. Porra, mano. Porra. Vai tomar no cu, rapá. Ih, pertei. Vai assim mesmo. O que foi que eu apertei errado, filha da puça? Eu tenho que fazer o Senai pra mim. Eu tenho que fazer o Senai. Olha lá, tá voltando. Caralho, mano. Então eu vou play game. Vamos ver se vai no jeito agora. Será que era isso que você fez? De qualquer forma, eu curti meus vídeos. Olha lá, é isso mesmo. Porra, cara, eu gosto muito legal. E aí, não pode segurar aquele na... Entendi, tem que ser na hora, né? Bota pra roubar, então. Aí, sai, sai. É. Porra, porra, olha a mão, galera. Eita, porra. Vai dar aquele prato. Tem. Let's go! Ah, otário. Tipo, oi, que pau no cu, mano. Tem rojão aí? O copiloto solta um rojão do carro pro outro. Tá, porra. Sai daí, arrombado. Rosinha, seu puta. Aí, ó, se fodeu. E eu também. Sai, caralho. Filha da puta. Tua mãe é minha, aquela vadia. Ele tá no meu brioto. É uma malcriação, né? Porra, é bem mais fácil no automático, velho. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Segundo. Vai, quem da virgem. Vai, cara. Eita, porra. Nossa, eu vou afinar lá. Tchau, otário. Ah, eu não turno, caralho. Como assim? Caralho, o Kiko no pau, mano. Fala, fala, moleque. Eu não tô conseguindo me concentrar na live. Vai chegando lá. As pedras. As pedras, mano. Oi, filha da puta. Maldito, me fechou na hora do turno, rapá. Puta paga, mano. Mas dá certo? Será que eu vou perder? Ih, já começou. Já perdi? Deixa eu ver. Não, vamos fazer segundo. Paga do play. É. Paga do player 1. Aí tem tipo um circuitozinho. Ah, agora ficou menos perto de ruim dos mais bons. Entendi. Agora tu tem que perder pra caralho. Porra, porra. Vai mandando perguntar aí, galera. É nóis. Pode soltar o verbo aí. Cambanicu. Agora foi. Tá vendo? Aí o outro me fechando. What the heck? What the heck? Que? Ele falou ali. What the heck? Tipo, que porra é essa? Porra. É difícil essa porra, mano. Copygear, mano. Copygear. Que ano é esse jogo? 89? 88? É. É 88 aí, mas... Coloca aí nos comentários, galera. Esse jogo de que ano? Eu acho que 89 ou 88. Filha da puta, tua mãe é minha. Se eu não me engano, esse jogo, ele é Top Gear aqui. E lá nas terras lá, na Oriente, lá é Top Racer. Top Racer? Do jeito diferente. Ah, não sei, cara. Eu sei que tem alguma coisa na nomenclatura aí. Eu me recordo que tive um AC desse. Se você pesquisar no Goblin, Top Racer e Top Gear aí... Filha da puta. É a mesma coisa. O cara falou que é 9 e 4 o jogo. 9 e 4? Isso aí, hein? É, pode ser, porque é o Super NES, né? É verdade. É o auge do Super NES. Pô, em 9 e 4 era a época que eu ia para o deslocador mesmo na época para jogar essa merda. É por aí mesmo. Não, tinha uns moleque que ficava fazendo disputinha. Não dava para ralar com os moleque não, velho. Eu nem tinha dinheiro, coitado. Eu era um pé rapado do caralho que não tinha dinheiro para ficar brincando toda hora. Era uma vez ou outra. Ele estava entrando na sala de putaria lá do... Ah, sim. Era amiga da menina que trabalhava e sempre via. Sempre via. Olha, o cara está a milhão mesmo, vou... Então, foi da época da Tchutcholi, né? Ah, sim. Daquele vídeo lá que ficou famoso dela no pé na cama lá. Ah, foi isso mesmo. Esse vídeo ficou famoso. O cara perguntou a mim, por dia o Dragon Ball, Day 7, 3... Ah, filha da puta. Não, mas alguém comentou desse jogo aí do Dragon Ball na última live, né? Não, mas eu não conheço aquilo. Eu não sei esse, cara. O cara está me fechando desde lá. O cara está me fechando desde lá. O cara está me fechando desde lá. Acho que era Lucas Galdino, né? Filha da puta, eu perdi para esse filho da puta e me fechou as três... Ah, maldito. Parece que é fácil esse jogo, não é, cara. É tretinho, é chatinho. Chatinho. Ah, foi o Bruno que falou do Shinobi. Shinobi. Porra, é essa aí, moleque. Até fechei, até jogou esse poste. O Queixola até jogou em sua homenagem o Shinobi. Eu falei, porra, vou relembrar essa porra. Eu não tive tempo, porque eu trabalhei pra caralho. Hoje foi meu último dia de trabalho, agora tem folga. Agora eu vou jogar alguma poesita. Ainda postei o começo, a cidade inicial entrou na final. Caralho. Fechei o bagulho lá. Um dia lá, caralho. Não, o moleque mandou o bençácio. Quando ele falou Shinobi, eu falei, caralho. Aí o Milde, né? Aí o Milde. Milde. O cara falou, esse cara aí falou, joga Dark Souls. É, fudeu. Quando você vai sair do primeiro molequinho? Um dos jogos mais difíceis que tem. Dark Souls. Vai montar o cavaleiro lá, vai explodir o joguinho. Out of my way, motherfucker. O que ele falou? Out of my way. Out of my way. Não, é o Biscuit. Tô sentindo que... Ladies and gentlemen. Agora vai, essa pista larga. Porra, essa pista larga aí, malandro. Tá parecendo um... Brioca de atriz pornô, rapá. O que é isso? Tu viu o que eu postei da veinha? Caralho, a da veinha foi foda, velho. Eu dei muita risco. Ai, que arrombado, rapá. Que, 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 cuzão. Aquela veinha é gente boa, hein? Aquela veinha manja mais dos paranãus aí, porque as nove, hein, rapá? Eu saio com o rapaz com o pintão, assim, ó. Ela falou assim, agora você pode ir pra um barzinho, pode sair, fazendo não sei o que. Ele pode sair com um cara pintando esse tamanho. Ai, ó, ó. A enfermeira, meu, meu. Tem muita risada, velho. O cara falou que se chama o entrê é o melhor. Ai, foi esse mesmo que eu joguei, velho. Return of the Ninja Master. Return of the Ninja Master. Esse aí é top. E fica a curiosidade, eu só descobri que dava pra defender os golpes no emulador. Perdi o game e eu jogava sem a defesa. 20 ao dia. 20 ao dia. 15 anos pra descobrir. O cara demora 20 anos pra descobrir que existe defesa no jogo. E o Tom Mário que descobriram, sei lá, 18 anos depois que se tu descer a escadinha lá, batendo a bunda, olha lá, tu mata o fantasma, mano. 18 anos depois. Sério? 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 Já fiz o teste também. Caralho, velho. É sensível, né? Aquela fase lá do... Fihamos. É. Do rastelo. Não deixa o fantasma vim, tu desce a escadinha lá, batendo a bundinha, tu mata o fantasma. Caralho. Nossa. O velho é isso, eu vim e te ando, cara. Caralho. E nego se fode pra passar naquela parte. Fihamos. 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 Acho que eu perdi umas 5 horas de vida aí, mano. Fihamos. 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 O famoso track of field. É, o track of field que brava. Não, eu acho que não tinha só o track of field, tinha que ficar chacoalhando controle com o bonequinho andar, tá ligado. E aí destruí o controle. Na época, tu não tinha nada aqui, não tinha peça de reposição do Brasil. Não tinha, aí fodeu, mano. Tu tinha que comprar um bagulho novo e era caríssimo, né? O cara falou aqui, ó, pro Malu, falou que o Strider aí do Imbus foi 9,5, Malu. 9,5? É, não. Ai, caralho, Strider é isso aí, é 9,5. O Strider é o que? Não, o que tinha que comprar aí. Ah, ele é de 9,5? Mas não que eu, mano. É, marado. Foi criado por Gnome, né, Malu. Foi criado por Gnome. 9,5 jogando o jogo. Não, o cara que falou que a infância é o Atari aí, ele deve ter pelo menos 50, né? Foi 39 o cara do Atari. É, tem minha idade, mais ou menos. Vou ficar da puta com a mãe minha. Porra, é foda, né? Atari não, joguei, o primeiro que peguei foi o Master System. Ai, maldito. Eu sou o 8,9. Uff, quase que eu bato de novo nessa porra desses cavaletes da CT aí. Os caras ficam impedindo a passagem aí, não sinaliza. Parece meio a CT de Santos e São Paulo, igualzinha. Filha da puta. Olha, ó. Ah, te fudei arrombado. Ah, maldito. Sai daqui. É um pacado do caralho. Tomara que fude teu pneu. Explode teu tanque, maldito. Coloca a esquerdinha aí já. Foda. Opa. Opa. Filha da puta. Oi. Pode falar. Maldito. Aê, valeu. Me deu a ajudinha. Que aflição, cara. Esses caras que batem no teu carro, parece que ele vem de propósito. Esse saquenga virgem satânica prometida pra satanás, pra abelial. Abelial de 10 de aça esquerda, né? Uff. Que tenso esse jogo, mano. Eu não consigo falar com o povo. Vai, agora é a chance, cara. Vai, agora é a chance. O cara saiu ali no pit stop, agora tu senta ali. Será que dá tempo, Deus, sem pit stop? Não sei, né? Eu tenho que ficar ligado no fuel, né? É, no fuel. O cara falou aqui, esse cara falou que isso funciona. Hoje em dia ele tá jogando o Dragon Ball, o Xenal Wars, GTA V, o Final Fantasy. O Final Fantasy, todo mundo elogia. Vocês acreditam que eu nunca parei pra jogar esse jogo? Também vai levar 200 horas pra fechar o jogo. O jogo é gigantesco. Mas é legal. Agora o Dragon Ball, o Xenal Wars, eu fiquei sabendo desse jogo, porque eu não gostava. Só falou que era legal, que era online. O outro, o Dilma perguntou a dificuldade, então o jogo. Esse aqui? Tá no normal. Eu tô no terceiro modo aqui. É, eu não tô no hard. 20 anos sem jogar o jogo, eu não... Ah, mano, não fode. Será que vai dar? Sim, acalma. Sim, acalma. Acho que vai dar sim. O cara perguntou aqui, aí, quem matou quem? Salve, pai, base. Se tiver mais uma volta, acho que vai ter que entrar lá. Não, não vai. É o last lap. Aê, caralho, chupa, roxinho, filha da puta. Ah, você é putão, caralho. O drink de hoje, pra quem sempre pergunta, eu espremi meio limão no copo, uma coquinha de 20. Aquela coquinha, aquela latinha. Mais a outra metade do limão, né? Você corta aqui, pá, e um pouquinho de ginzinho. Ó, pode ser gin ou vodka. Só faltou o néctar. Aê, pai, vem, sapai. Parece o Elton C, na galera. Né? Parece o Elton C, no bonequinho. Todos são iguais, só tem uma foto. Caralho. E aí, galera, cadê? Não tem pergunta aí? Fala aí, ô, piloto. Fala aí. O cara falou de BBZ FighterZ, também é bom. Não conheço esse de... De que videogame é aí, Bruno? Qual? Qual videogame, Bruno? BBZ FighterZ. BBZ FighterZ. É, de bloqueio de arcade, mas não sei que videogame que é. Isso aí ficou a indagação. O cara do Shinobi, né? Busca o tal cara aí. É, Shockers. Trooper Shockers. Ah, Shock Troopers. Shock Troopers. Esse é bom, assim. Então, eu baixei aí, ó. Dá pra jogar. Esse é animal, velho. Esse é top. Dificinho também, né? É dificinho. É chatinho, mas é animal esse jogo. É um... De New Gel. É um tipo um shooter, assim, meio 3D. Meio 3D, exato. Tu vai subir, assim, atirando. É um animal, cara. O último boss, ele parece o chefe do Kiss Unicounter, mano. Ai, filha da puta. É, não sei. Joguinho de arcade, mentira. O jogo tá aí, ó. Samurai Shodown. Samurai Shodown, a gente baixou vários pra jogar com a galera aí. Samurai Shodown. O cara falou que... A molecada é pissurada nos Jogos Vintage. O cara falou aqui, ó. Cê porra, desce. New Gel é vida, lá. O The King, The King, The King. O The King é legal, The King é interessante. O 99 é uma escolha diferente. Mas até hoje eu nunca entendi qual foi a estratégia da empresa que fez o New Gel. Porque na época que lançou, foi aquele boom. Mas quando lançaram o Play, eles largaram de mão. Acabou, mas você caiu. Ah, mas porra, tinha um puta potencial, cara, fazer um New Gel 2, assim, sabe? Cara, tava todo mundo esperando na época. Eu cheguei a jogar 3DO, que era da Panasonic. Não, porque na época era o concorrente direto do New Gel e do Sega Saturn. Era de CDzinho. Era de CDzinho. Era de 3DO. Eu joguei. O que que foi? O New Gel Pocket. O New Gel Pocket é depois. Depois. Eu acho que eu tentava ir. O cara falou, pai, Ivanda, qual o que você queria ter? Quando? Que época da vida? Hoje ou quando era moleque? Nada, não teve ponto de interrogação. É, não teve nem ponto de interrogação. É, POTA GAME! Não sei se ela perguntando. Pai, Ivanda, qual o videogame queria ter? Porra, mano. Tá foda aqui as cores fechadas. Tô derrapando um pouco. Os Fingal Fighters é foda. Fingal Fighters é foda, hein? Se quiser ir jogar no Caileira e Fightcade aí, o cara fala. Avisa a nós. Way of Samurai. Way of Samurai. Isso é um jogo? Não conhece do Bruno. Fala aí, Bruno. Bruno, como é que é? Bruno, Bruno é um cara das boas recomendações. É, se Bruno é esse, moleque é F mesmo. Moleque manja, hein? O cara é de Bruno, tá os guitarras. Ele ainda toca a guitarra. É dos nossos. Eu acho que é, mas é que eu não quero perguntar sobre o videogame atual hoje. Ah, hoje? Porra. A Playstation, né? É, eu acho que o Play, mas eu não compro o Play 5, porque pra mim é um absurdo pagar 5 mil reais num console que não tem jogo novo. Pra mim é surreal isso. Já falei aqui, não só o Play como o Xbox, pra mim é surreal pagar esse valor, né? E você pega os Triple A que lançaram deles, tem meia luz e só, pô. Foi, pô, 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 pô. Fala de onde é, galera? Fala de onde vocês estão falando aí, assistindo a nossa live. Fala da cidade que você mora e o estado. Quero saber até onde a gente tá indo. Moji, Moji das Cruzes. Moji das Cruzes, pô, conheço muita gente, gosto muito de lá. Passei dois anos e pouco indo direto pra lá, por causa de mulher. Quadrão. Moji das Cruzes, quando você sonhou da Boa Vista, ali, a Guarim? Não, não, só? É, eu só ia pra cidade na época, principalmente quando tava solteiro, bicho. É, eu não sabe como é, né? Mulher, pô. Mais ou menos? Guaianazes, conheço também a galera do Guaianazes. O cara que o Bruno falou aqui no dia a pouco, porra. O dia a pouco eu prefiro hoje, mano. O cara falou pra Ivana, você teve o One Stage. O que teve o One Stage? O One Stage é a maior recepção de uma criança que nasceu depois de 90. Não, videogames que eu tive. Eu tive o Master System e depois minha mãe juntou não sei quantos salários e comprou um Play 1 pra mim. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Depois eu comprei um PSP pra trabalhar na época. Aí eu comprei um Xbox. O Primeirão. O Primeirão. Fiquei com ele seis meses, depois dei com um amigo meu. Falei, ah, não quero mais essa merda. Dei pra ele, falei, é teu. Depois nunca mais comprei nenhum jogo. Aí eu comprei esse aqui pra jogar no trabalho, na época, onde eu tava. Eu comprei esse joguinho em 2016. E até hoje eu não comprei mais, assim. Ah, não vou gastar. Tá muito caro. No Brasil, infelizmente, o imposto sobre qualquer jogo, qualquer game é 100%, né? Sobre... A gente paga dois videogames. A gente paga dois videogames. Playstation nos Estados Unidos tá 500 dólares. O dólar tá cinco reais? É dois mil e quinhentos reais. Tá cinco, por quê? Imposto. Imposto. Filhada, pum! Foi. Imposto, entendeu? Então, pra mim, eu não vejo vantagem agora, no momento, em comprar... O Play 3 tá uns 600 dólares lá na internet. Play 3? Sai da minha frente, desgraçado. Aquele é fora comprar um trabalho de usado, né? É fora. A maioria dos caras vendendo lá no Mercado Livre, lá são 100 pontos. Ah, era pra um Play 4, né? É, se fosse pegar um, talvez eu pegaria um Play 4. Nem sei quanto deve tá um Play 4 aí na internet da vida, dos dois pau e pouco. Talvez valha mais a pena, porque... Olha, caralho, tem essa fasezinha chata, hein? Falou do Bruno, aqui falou que as bilhas de São Paulo, Jabaco Barco. Jabaco Barco. Pertinho, pertinho, ó. A casa onde tá a Birolha aí e o Zezinho ali é no... Vila Clementina ali, pô. O cara falou, pai, canta a galinha pitadinha pra nós. É, eu vou cantar a tua mãe, desgraça. Sai, filha da puta. Tá. A gente aparecendo aí, falou... Cretinossauro Rex. Cretinossauro Rex. Sai, maldito! Que aflição! Olha que pistinha maldita. Curva atrás de curva e não tem reta? Não tem reta? Eu sou noob. Estou com o Playstation 4 e vou parar nele mesmo. É. Alô? Quem tem Playstation 4, segure. Porque os jogos que estão, por exemplo, no Playstation 5 ou no Xbox, né? São todos compatíveis com o Playstation 4, então não vale a pena comprar, pô. Não, mete o curva aí. É, não, mas eu vou esperar aquela parte ali mais na frente. Porque não vai dar tempo, ó. Ainda vai acabar a corrida ali. Sério? Tá. Aí, ó, Fernanda Paz falou, salve pai, vim deixar aquela fortalecida do like. Quem viu, viu agora a manobra, hein? Quem viu, viu. Caralho, eu vi. Passei. Salve pra quem? Quem mandou a fortalecida? Fernanda Paz. Fernanda Paz. Vim deixar a fortalecida do like. A fortalecida do like. Pô, galera, vocês não têm comentado os vídeos, hein? Matou o cu, hein? É pra comentar os vídeos do Paivantes lá pra gente, entendeu? Pã, 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 pã. Então vai tomar no cu, hein? Aí, mais galera colando aí. Mais galera colando, mais galera colando. Você está falando de onde, Fernanda Paz? Fala aí pra minha cidade e o seu endereço CEP e etc. O cara que falou aqui, cadê o aviso de epilepsia no início do Top Gear? É, eu não posso negar, né? Eu não posso negar. Naquela época, o videogame era tão raiz que não dava a pausa e nem aparece o menu, né? A pausa só para a tela. É, só para a tela. Então, epilepsia não existia, né? Caralho. O cara falou aqui, você pega o Playstation 4 Pro, uns 3, 4 e meio, Xbox X, por aí também. E o PC aí, depende. É, não para para jogar online. Tem desconto em vários jogos. É muito melhor jogar emulador e jogar online, PC. Ué. E dá para jogar um monte de emuladorzinha aí online, hein, filho? Já vendo isso, segunda-feira, né, Jax? É, filho. É, emulador online, né? Cara, galera, na moral, se tu é filho de pai rico, que tem bala, beleza. Se você é assalariado com um afegão médio, como todos nós, e trabalha, rala para ganhar teu dinheiro, ou então teu pai rala para te dar alguma coisa, não compre o Play 5 e nem o Xbox novo. Não faça isso. Pelo amor de Deus, cara, não vale a pena, velho. Os caras estão viajando. Ó, quer ver, ó, quais foram os melhores jogos que ganharam aí no último ano como melhores jogos? Ghost of Tsushima, o Last of Us, tudo o Play 4. Tudo o Play 4. Os novos não batem esses jogos, então fica no Play 4 até, talvez no meio do ano que vem, mais ou menos, que aí começa a concorrência apertar e aí começa a surgir um monte de jogo. Tudo bem. Agora, porra, o Xbox lá, aquele plano mensal deles lá, esqueci o nome, Game Pass, é o Mendigo Pass lá que os irmãos Piologos falam. É uma merda. Cara, é só jogo indie, velho. É, jogo indie. Pelo menos não é ser jogo indie. Ah. Pelo menos, pega aí, vai lá. Você joga no tapinha aí, ó. É, mano, pega no Pipitiu aí, pirata essa porra aí. Pega no Pipitiu já era. Pega no Pipitiu. É, Pipitiu, pirata, porra. Pega no Pipitiu. Pega no Pipitiu. Rapaz. É quem fala aí, vocês viram os Piologos, eu assisto eles pra caralho, adorme. O cara falou que precisa jogar um PS4, pô, se tivesse PS4, a gente precisa jogar um aí com a galera, né? Sim. Mas quem a gente vê aí, né? O Steam, a Steam acho que é o melhor investimento para o jogo. Steam, a Steam? É, quanto é que deve estar a Steam por mês? Não, tu para pelo jogo. Ah, tu paga pelo jogo. Ah, claro, por exemplo, eu quero comprar, vai, como exemplo, eu quero comprar o Topeguira. Aí tá lá, o Topeguira é 12 reais, vai lá e compra, pronto. Aí tem acesso vitalício em qualquer precipição. Aí tem as conquistas lá, como se fosse as medalhinhas do... Mas é talvez a Steam. Entendi. Boa noite. Boa noite. Quem é, Jenny? Ah, o Herdac é a filha do Tarso? Isso, isso. Aí, ó, a galera mandando like. Muito obrigado, Caio, força. Salve, pai. Salve, moleques. É nóis. Valeu, Gilmar. Porra, saudade de ti, moleque. Tu é foda. Tem muita paz, você falou que é de Santo André, SP. Santo André. Galera de Santo André aí, ó. Conheço a cidade aí. Pô, gente boa. Ah, no final o desgraçado me passa, ele me descontou. No final. Eu não devia ter entrado no coiso, eu devia ter arriscado ele até o final. Caralho. Pitstop? Não, não ia estar. Será que não ia? Calando que foi ao baixo. É. Ah, o Zé Lívia falou que tá falando aqui da minha casa. O Fernando é minha esposa. Então távamos os dois caras, os dois dentro do canal. Aí sim. Família acompanhando o canal do Paivantes. Muito obrigado, família. Um beijo pra vocês. Tá aí humilde, hein? Humilde. Humilde. Fica a dica aí do drinkzinho, se você gosta. Já falei. Espreme meio limão. Coquinha 200. Aumentar o resto do limão cortado. Gin. Seja feliz. Se tiver gin, bota aquela gasolina. Gin ou vodka? Bota o diesel aí. Bota diesel. Bota o fuel. Pronto. Fuel. Bota o fuel do Tupi Girl. Sai da frente, ô puta paga. Eu falo aqui, ó. Manda salve pra Macaé. Sou o cara que queria matar o vizinho fumaceiro. Salve pra Macaé. Já fui muito pra Macaé pro trabalho, né? Pra trabalhar. Fazer mais cursos, né? Lá. Porque eu sempre fui daqui de Santos. Então, nunca trabalhei na Bacia de Campos. Trabalhava ali. Ah, já até falei a aula onde eu trabalho. Enfim. Ah, conheço bem Macaé. Eu já fiquei muitas vezes ali em Cavaleiros. O Bruno aqui falou do Sekiro. Esse jogo é foda, hein? Sekiro. Já baixei. É, já pedi pra tu baixar. Não, não. O Sekiro é do... É, o Sekiro, pô. Tem Sekiro tipo? É. Não, tem Sekiro 3 que eu te mandei. Ah, é. Esse era... É do New Gel, acho, o Sekiro. Sem Goku, cara. Sem Goku. Sem Goku. Ah, é verdade. Sem Goku 3 é novo. Sem Goku. Sem Goku 3 é novo. É verdade. Verdade, verdade. Tô fumando crack. Sem Goku 3 é... Tem uns fomos no meio do Ritenamp lá, velho. Tu faz Roryuken no caralho. Sério? É, rola, né? Tu tá andando assim e vem, sei lá, o filho da puta lá te dá uma burdoada lá, tu dá um Roryuken no cara. Tem uma barrinha de especial. Na hora. Top, filho. É, vira uma peixão. Só que... Difícil também, velho. É difícil? É difícil, mas é top. O bom é que dá pra jogar de dois, né? É. Esse é o melhor. Olha, o cara... Caralho. Duzentos por hora e o cara passou? Meu amigo... Essa é lógica. O cara tava fritando, então. Meu amigo é o Schumacher ali, né? Porra, tu viu? É saudoso. Porra. Coitado do Schumacher, né, velho? Tem aquele fim, mano. Porra, eu adorava o Schumacher. Olha o filho da puta. Tá vivo, mas... Não adianta nada. É, coitado, né? É, coitado, né? Puta bosta na vida do cara. O filho dele ia começar com ele. É. Mas eu acho que ele não ia pra Formula 1, não. Ele ir pra outra... Pra Indy? É, não sei se era Indy, Fórmula 3, uma coisa assim. Calma, calma. O Fórmula aqui tem bastante jogo. Desculpa, ele tem de breve ainda na Steam. Pô, Steam é vida. É a melhor da Steam que todo ano tem a promoção. Mas Black Friday da Steam, né? Black Friday. Pô, porque tu pega um jogo, vai, que nem dizer, de cima da promoção, pega aí por 60, mano. Pô, eu comprei os três deles. Cara, um jogo. Paguei 50 manos os três. Um jogo. Sabe quanto tá esses jogos dos Estados Unidos? Esse que é do Play 5 aí, o caralho? É 50, 60 dólares. Nem isso. Que lá tava 160 manos. 40 dólares os jogos. Porra, aqui os caras, 315 reais um jogo, mano. Como assim, velho? Ele deu VR com o jogo. Cara, tá maluco, velho. Cara, eu mandei mal pra caralho essa pista de final. Porque você tá bravo falando dos bagulhos. É, cara de um copo. Cara, é surreal, 315 reais num jogo. Mano, vai pra puta que pariu, cara. Põe mais 100 manos aí que eu gasto no mercado. O cara falou aqui. Paivantes, sommelier de cachaça. Como é? Paivantes, sommelier de cachaça. Positive, sommelier de cachaça. Olha lá aí, ó. Quinto vídeo, ó. O cara falou aqui. Aí, pai, quando voltar uma morte vai fazendo turnê do interior e manda salve. Pagam para a banda famosa. O famoso lanche aqui da região. X-infarto. Ó, eu também espero. Mas, ó. Sinceramente, eu acho que esse lance de show, etc. Só no meio do ano que vem. Eu duvido que comece antes. Duvido. Mas se conto no interior, estaremos lá no X-infarto. É. É. Interior aonde? Fala aqui. Cidade. Fala pra nós aí. Ah, aqui, ó. Pega de 10. Quer? Pega de 10. Aí tu vai ter que ganhar de mim, filho. Aí eu vou xingar você. Filha da puta. Filha da puta, maldito. Vamos lá, só pra escolher os carrinhos. Player 1, eu quero o carrinho branco. Porque eu gosto do carrinho branco. Pai Vance, é isso aí. Fala do seu corpo. Não. Porra. Ayrton Senna. Maravilhoso. Eu era fã dele. Ayrton Senna é surreal. Fora o coração do cara. Fora a atividade dela. É, o cara ajudava todo mundo. O cara tinha instituto. Pode escolher, escreve aí. O cara tinha instituto dele, que hoje é conduzido pela família dele. Acho que é irmã dele, o Instituto Ayrton Senna. Eu fui na Itália, né? Tu vai na Itália, tem loja lá dele. Cara, o cara era fenomenal. O cara era incrível. Incrível. Como pessoa, ele era demais. Era um excelente piloto. Ele era o único piloto que rezava pra chover. Ele rezava pra chover porque ele na chuva todo mundo... Segurava um pouco, freava um pouco antes. Ele era kamikaze. Ele freava em cima e jogava o carro. Ele era doido. Ah, que chora! Chora! Ela falou 350 reais e você ainda tá dando um fuscão. Pô, o fuscão é top. Meio 300, né? Cara, eu já falei isso nas bizarris. Caralho, saí com a mina e levei de fusca. Mano, a mina já olha pro futebol e fala, caralho. Tomei banho, vou sair fedendo a gasolina. Tá ligado? Não. O mundo falou que tem que fazer mais live. Tem que fazer mais live, velho. Se der, tem mais. Estamos com o projeto de aumentar para duas por semana. Depende de trânsito, depende de um monte de coisa. Quem apoia, dá um comentário. Quem apoia, dá um link. Dá um link aí. Dá um gostinho. Tá na tua cola aqui, filho. O cara falou, lembrando que quando crescer, eu quero ser igual ao Pai Bones. Eu quero ser igual a mim. Eu não sou tão velho assim, arrombado. Os caras, quando crescer, eu quero ser o Pai Bones. Eu sou filha da puta. Quantos anos eu tenho? 38. Tá bom, já sei. O cara falou, pode vir para Assis aqui em período de receber. Cara, eu passei por Assis. Eu já passei por Assis. Uma vez o Heiker quase tocou em Bauru. A gente acabou não... Ah, não. Nós tocando, mas há muito tempo atrás. Não foi Bauru. Foi... Puta, agora é próximo de Assis. Agora não lembro. O que é legal, porra, é lá Araraquara, né? Aquele Araraquara Rock era irmão. Aquele festival é show de bola. A gente tocou em 2009, eu acho. Tinha 6 mil pessoas ali no mercado. Diadema lá, quando tinha o Beholder Fest. Agora acabou, né? Porra. Beholder Fest deu... A gente abriu com o Raimundo e deu 10 mil euros. 10 mil euros. Exato. A gente falou que o Beaver, o Beaver, o Butthead ou o South Park? South Park. Eu gosto também pra caralho do Beaver, né? É porque o approach é diferente, mas eu gosto bastante. É que o South Park é muito tosco. Foi muito além, né? É, e é completamente politicamente incorreto. O Beaver e o Butthead, eles são dois idiotas, né? Tem metal e tal, é. O South Park é politicamente incorreto, né? Pra caralho, em todos os aspectos, uma crítica violenta a esse viés um pouco mais... Não progressista, mas... É uma crítica ao politicamente correta. Literalmente isso. E eu... Eu racho o bimbo de nós. Não tinha ideia daí, filho. O cara falou do Fusca lá. Aqui, ele falou que era por causa do Pisaís. É, eu lembro do Fusca. Cara, ó... Por isso que eu falo lá, na outra cidade que eu tenho um apartamento lá do meu trabalho, eu falo que em 1985 que eu pego o Deloria, né? De zoeira. Porque, pô, lá, nego tem... Tem... Baraty, Saveiro, Gol, que a gente rolava aqui, sei lá... Em noventa e pouco de... É, vinte anos atrás, que colocava bazuca, colocava neongua. Pô, os caras estão fazendo isso lá agora, tá ligado? Tu fala, porra, mano, pelo amor de Deus. E eu falo pra você que muitas partes do Brasil são assim. Porque a gente... A gente... Eu fui ter essa noção quando eu comecei a viajar por causa de trabalho, etc. Que você percebe que o Brasil não é esse eixo que a gente conhece de Rio e São Paulo. É muito diferente. O Brasil é muito diverso porque é muito grande. Muito grande. Aí é foda, né? Que você acha que, ah, pô, mas em São Paulo é normal isso, pô. Você vai pros interiorzão aí, longínquo? Não é normal, cara. Os caras não fazem. Os caras estão... Nossa. O cara te fala que tem um tipo... O do Catu ou o Baú. A primeira é de lá, tipo, tá? Ah... Galera do Brasil. Galera do Brasil, aê, pô. Tem alguém do Sul aí, galera? Tem alguém do Sul? Aê, eu, eu. Coloca aí. Quem é do Sul aí? O cara não conhece o Paraguaçu. O Paraguaçu não conhece. Eu quero ir em Assis. Ah, tá. Ah, mas eu não tô entrando em cidade de Assis. Eu já passei em cima uma vez. Quero tocar pra esses lados daí quando eu voltar essa merda, né? Quero tocar aí, se divertir. Com a galera antes e depois do show. Porra. Joar com todo mundo. Joar com todo mundo. Porra. A gente pretende ver alguma coisa online. Montar salas com a galera. A gente, é... A gente já tava vendo isso, né? As possibilidades pra... Principalmente pra começar com o Counter Strike da vida. Um antigão. Monta uma sala. Põe todo mundo a dar live junto e a gente se diverte. Tão maluco. Mas ele ficou com o pai. Não tá dando raio pro cara e a aniversão de 55 minutos. Mas o que mano? Que teu avó? Deve tomar vacina? Caralho. Nossa. Que chala que vem de mim? É. O cara falou aqui. jogo de playstation 2 é isso que tem efeito de lsd tipo o cara joga e fica igual como se tivesse tomado Michael Douglas eu acho que tu tomou Michael Douglas agora mas é de uma certa forma é dos outros países né pô a europa tem dois mil anos a gente tem 500 anos até mais né dois mil anos né muito mais muito mais assim que isso é ela falou que já assistiu Mr. Prickles Mr. Prickles é legal é do cachorro já viu ah já ouvi falar do cachorro do demônio cachorro do demônio é mas esse demônio não sabe esse jogo esse desenho é praticamente incorreto também né do demônio em total do demônio eu gosto do parede mijada do Cramunhão do Tinhoso do Belial do Satanael do Azazel Alastor do mochila de criança o Paimon tem o Paivantes e o Paimon o sete pele depois pesquisa aqui Paimon Paivantes e Paimon o sete pele é o sete pele e o cara falou aqui qual é o agumentativo de dar cueva é essa molecada velho quando inventou isso eu tinha sei lá 15 anos tu tá falando comigo tipo vinte e poucos anos depois qual é o agumentativo de dar cueva tu tá de sacanagem ele não cai nessas caralho porra eu tô muito noob mano ela falou jogava Duns Inferno esse jogo é bom é eu sofri pra fechar no Very Hard isso aí meu amigo Duns Inferno porra Duns Inferno quando chegou lá no capeta lá no final lá puta que pariu morreu aqui filha da puta tua mãe é minha aquela canga virgem eu vou comer ela e limpar o pau na cortina da tua casa porra imagina né velho tu pega cortina só sebo de pêmba puta que pariu agora vai máquina de lavar é meu ovo é o Duns Inferno é tipo válido porra Duns Inferno é bom pra caralho mas que é difícil também no Very Hard eu demorei tem que fechar mano quando eu tô apanhando aqui tem um jogo lá do B que tinha no Play 1 que eu joguei caralho não vou lembrar o nome que chola que chola o Jairo Lima falou só uma bola de paivãs quem? Jairo Lima Jairo Lima tá me ligando o cagão tá aqui tu já viajou pra fora não qual o país que mais me chamou atenção é porque assim é complicado né qual o país que mais me chamou atenção depende pra quê depende em que sentido né esse que é o legal quando você viaja viaja tô falando tô falando aí pegar o carro não corre pra cubatão não nada contra cubatão mas daqui ali não tô falando isso tô falando sair do país mesmo conhecer outros lugares e tal é os países têm muitas particularidades né cada um tem a sua particularidade mas por exemplo se você é um cara como eu assim ah eu gosto de artes por exemplo então tu vai falar sempre brindale França ponto final né fácil fácil que o rosto né é aquele é aquele é aquele é aquele mitagem lá em tudo fudido mas tudo bem tem um monte de obra de arte lá mas assim é entendeu o que eu quis dizer outro outro país nas Américas que é cheio de obra de arte que é incrível é o México o México não perde em nada por incrível que pareça o México não perde em nada para nenhum país da Europa, ponto final a cultura deles é incrível, é bonito o país é bem organizado, é barato para nós, eles são a comida é incrível, eles são super dóceis, eles são acolhedores, não são cuzões por exemplo, como o francês o francês é meio cuzão principalmente o parisinho, isso é uma desgraça lá no México é o que? os aztecas lá? tem aztecas e maias, os incas é aqui no Peru né? é eu fui para o lado dos maias, eu estou querendo fazer os aztecas dessa vez eu fui para o lado, eu fui na península de Yucatán olha, cultura aí do Paivate cultura, eu já falei do canal do Suez agora vocês procurem saber onde fica a península de Yucatán, a península de Yucatán é onde bateu o meteoro que extinguiu os dinossauros, tá? é naquela região onde todo brasileiro burro, playboy, idiota vai para Cancún é ali o povo vai para Cancún e não sabe que do lado tem um monte de sítio arqueológico né? com um monte de lugar para ir, Tulum, Titinissa coba, que tem aquelas pirâmides maias para tu visitar, por exemplo aí todo mundo aí eu vou para a praia do Carmen e vou para Cancún cara, aí tu vai em Cancún cara, eu fui tu vai em Cancún, tem mais brasileiro que mexicano porra cara, eu vou para Jericuacuara aqui, caralho fode vai para um país vai para um país desse vai visitar, tu não tem que ir para rolê pega turista não pode é ser idiota tu tem que ir para os rolê que não são para turistas cidades mais longínquas vai ver as coisas de história museus rolês que não são propriamente ditos para pega turista saca? pô, eu fiz um rolezaço na península de Catan lá, eu desci em Mérida num aeroporto é um aeroportozinho do tamanho do aeroporto de Itanhaém aqui cara, mas a cidade é bem legal tudo cidadezinha de tipo de interior, né? de época mas porra, é um lugar mais bonito que o outro um lugar mais bonito que o outro detalhe, quando eu fui eu fui tem 3 anos atrás o real estava super valorizado o peso mexicano estava desvalorizado era um real, era 6 pesos pô, então era tudo muito barato para nós saca? era tudo muito barato então isso que é legal quando a gente faz viagem não essas viagens ah, eu vou para a França, eu vou para onde? vou para Paris, tiro foto na torre Eiffel eu falo que conheço a França você não conhece porra nenhuma da França porra nenhuma dá raiva quando eu vejo nego tosco, playboy que quer pagar que viajou que fala que foi para a França aí onde é que você foi? eu fui para Paris fiquei 5 dias lá você conheceu a França inteira o cara falou que lá na França rolava preconceito por quem era de fora ou eles eram cuisões por serem mesmo? os dois né? eles são cuisões por serem assim mesmo eles não gostam de imigrantes também não é que não gostam é o jeito deles francês é complicado italiano é engraçado porque ele se mete na tua vida mas não é por mal é porque ele é assim ele quer saber da tua vida é estranho tu olha assim como assim? francês eu não gosto não mas francês assim é complicado mas é isso que eu estou dizendo por exemplo quando eu fui fazer essas viagens o que eu fiz? eu peguei um voo daqui fui para Milão fiquei 5 dias em Milão aí fiz um monte de rolê conheci para quem não sabe procurem aí Duomo Duomo de Milão é uma das igrejas uma das catedrais gigantescas assim tu olha para cima tu não consegue ver o teto de tão grande que é a catedral fui fui na Consangery na França enfim fiquei 5 dias em Milão peguei um trem cruzei para a Suíça aluguei um carro fui para os Alpes fui para o Mont Blanc fui para vários lugares históricos aí entreguei o carro fui para a França peguei outro carro lá fiz o Sul da França todinho fiz o Castelo do Rintintin fui no Castelo do Rintintin que é o Villandry Chateau de Villandry pesquisem isso que eu estou falando para vocês saberem vai ficar gravado a live aí vai ficar gravado é Chateau de Villandry eu fui no Fontainebleau fui em vários né fui em 12 castelos no Sul da França onde eram os nobres da coroa de lá fui no Hellfest em 2015 isso depois eu fui para Paris fiquei 5 dias e voltei ao todo esse rolê foram 27 dias e eu não fiz só rolês turísticos eu fiz fui na casa de pessoas almocei com pessoas locais para você saber como é a cultura deles isso é viagem isso é viagem não é você só ir para um lugar turístico para ter uma foto e falar que foi você não sabe nada do país foda-se o Instagram foda-se o Instagram exatamente se vocês irem no meu Facebook lá e olharem as fotos antigas até no Instagram lá para trás tem bastante foto de obra de arte dessa época as fotos do Villandry é eu tenho vontade de ir lá na Cracóvia lá na na Transilvânia lá da hora pra ver lá no castelo que é isso o Rob falou que nossa o Kim Jong-un vai ser um grande amigo do Paraná que é isso oxi oxi qual é a lógica qual a associação cognitiva que a desgraça fez pra meu Deus eu fico com medo eu fico curioso pra saber o que vocês comem no almoço eu fico curioso pra saber o que vocês comem no almoço porque não é possível caralho eu tô tomando uma surra no queixo é essa daí não foi essa daí não essa foi uma bosta que é difícil mas entenderam meninos pessoas tem meninas também é que nem os caras falam que conhecem Santos nunca fui lá pra estuário lá na casa eu conheço não e o pior que o povo fala que conhecem Santos aí eu falo assim eu falo assim você já foi no museu de arte sacra o cara fica com aquela cara de blam sabe quando dá a tela azul no windows meu museu de arte sacra ali do lado da rodovinha aravaia ali pra você ver quanta coisa bonita tem ali e ninguém sabe ninguém sabe da própria cidade o brasileiro é raso pra caralho aí eu vou votar no michelan ah lógico você não sabe porra nenhuma não se interessa por nada não quer saber de porra nenhuma porra aí fica difícil isso é um cara aí nada a ver né foi um voto de protesto aí ah o Zé Macaco Zé Macaco Zé Macaco isso nos anos 80 anos 80 90 você sempre tem um pai é meu avô fala muito isso que o Zé Macaco foi o voto de protesto da época hoje é o Tiririca pior que tá não fica tá ligado aí porra o Tiririca só um filho que falou que ia tirar as crianças não vou votar no calçado é é mas você entendeu é o povo é raso demais o povo quer foto pra Instagram não quer cultura não quer absorver conhecimento não quer entender o cara paga porra passagem aérea é cara galera é tu vai pra uma passagem aérea na Europa aí tu vai pagar mil euros no mínimo hoje mil euros é mais ou menos o povo vai pagar uma promoção aí pra pagar os quatro pau três pau e tal porra tu vai só pra lugar turístico só pra falar que foi cara você é um idiota você é um idiota raso, luvo sem cultura o que acha que o rolê em Chernobyl e Pripyat então é eu tenho amigos que foram pra Chernobyl tá aquele rolê que né que você vai com guia que tem os lugares que você pode ir não não precisa da roupa não tem lugares que você vai e ele vai com 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 sensor lá de radioatividade e tem lugares específicos que você pode ir mas o rolê de Chernobyl é basicamente pra você ver a desgraça que aconteceu né tipo tu vê boneco brinquedo no chão não pode encostar inclusive a série da HBO maravilhosa sabe não pode encostar então eu tenho amigos que foram eu tenho na verdade dois até a Flo pensou em ir e tal tava pensando em ir eu não iria eu não iria eu particularmente não iria porque eu acho que eu ia começar a sentir aquelas coisas sabe de coisa ruim é o é o eu acho que é o gaunger eu não lembro o nome exatamente que mede a radioatividade do ambiente mas assim deve ser um rolê pesado né cara tu vai ver a desgraça do seu é igual tu ir pra Auschwitz eu fui na Alemanha e não quis ir pra Auschwitz né nos campos de concentração eu falei não vou ver isso eu fui lá no no cemitério dos judeus né do museu é um museu né virou museu cara já é triste demais imagina tu ir pra Treblinka Auschwitz eu não vou não faço rolê não pra mim eu acho pesado sabe fica aquela coisa dentro do peito pra mim não dá mal mas é é é cultura entendeu é um rolê que é vai acrescentar muito na sua vida em termos de cultura tu vai saber a merda que aconteceu não por livro que é isso é outra coisa que quando eu comecei lógico depois de grande que eu juntei grana melhorei de vida porque eu vim de família pobre e tal depois que eu que eu melhorei essa parte que eu juntei a grana e pude viajar você percebe que a maioria das coisas que são ensinadas pra gente através do livro é mentira tá infelizmente que é um o 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 Tem um território soviético dentro da Alemanha. Vocês pesquisam assim o Blast de Kaliningrad. É, que foi um acordo. Mas assim, esses de campo de concentração eu não fui. Eu fiz a Alemanha em 2019. Eu fiz a Alemanha e a República Tcheca. Aí peguei um barco, um cruzeiro, e fiz Escócia e Irlanda. Eu não busquei para a Inglaterra. E o cara perguntou qual a cidade da França que você mais gostou. Cara, em termos de artes, Paris é um arregaço. Paris é lindíssimo. Apesar do parisiense ser meio cruzão, a cidade é um arregaço. Nossa, que palavra que eu dei. A cidade é linda. É assim, é deslimbrante. Tu olha assim e fala, caramba. O Louvre é um arregaço. O Louvre, para você ver todas as obras do Louvre, você precisaria de cinco dias dentro do museu. Para você ter uma ideia do tamanho. Porque era o Palácio do Rei. É equivalente mais ou menos a três estádios de futebol. O cara já perguntaram que se o Galo era dar cinco, o Euro daria mais de 10 mil reais. Com certeza, uma viagem dessa. Ah não, uma viagem... Aí depende. 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 Depende, se tu for viajar barato, assim, agora não está para viajar. Não está. Quer, ah, eu quero viajar, estou com dinheirinho sobrando, faz essa América do Sul. Fica a dica, porque as moedas são equivalentes e tu não vai gastar tanto. Agora tu vai converter para Euro, está fudido. Está fudido, não dá. Vocês estão falando de Auschwitz aí, acho que o pior, o pior, como é que fala, o campo de concentração foi o japonês, para a Unidade 73, onde eu ouvi falar. O Gulag. O Gulag também, mas o Arquipélago Gulag lá, para quem não sabe, pesquisa aqui o que foi o Arquipélago Gulag. O Gulag foi os campos de concentração da União Soviética, mas não em termos de guerra, mas em termos ideológicos, né, quem era a oposição ao regime comunista, principalmente do Stalin, né, era mandado para o Arquipélago Gulag. Pesquisem. A Unidade 73, os caras tinham... A desgraça que foi, foi tão foda quanto os Auschwitz da vida, só que ninguém fala. A Unidade 73, tinha um setor lá da Unidade 73, os caras pegavam, tipo, mulheres e ficavam fazendo experiência com o sêmen de cavalo. Ah, tá. Não, mas ó, vou te falar que a Alemanha também, tá? Congelava o braço do pessoal, fazia a vivissecção, os caras vivos, é pesado. A Alemanha também fazia isso. E o cara falou que isso era na Polônia mesmo. Polônia? Polônia, é. Mas é... É... Não é do outro lado da Polônia, é mais próximo da Alemanha. Tem um HQ, um HQ livre que eu li... Eu acho, eu não sei. Eu não quis ir. Que é muito bom, velho. Que é o Maus. O Jaleiro já? Maus, sim. Tem hora que me dá aquela dorzinha no coração, né? É, foda. Mas assim, ó, galera, agora falando, é por isso que eu fiz aquele post do canal do Suez. Não sei se todo mundo percebeu o que eu fiz ali, mas grande parte das pessoas não tinha a menor ideia do que era o canal do Suez. Tudo bem, mas o importante é a gente sempre procurar saber de tudo o máximo que a gente conseguir. E se vocês tiverem a oportunidade de viajar, vocês vão ver muita coisa que vocês aprenderam na escola, vocês vão ver que é mentira. Cara, várias coisas. Quando eu fiz a minha primeira viagem que eu fiz a Itália, Suíça e França, porra, é foda. Porque você começa a comparar com as coisas que você aprendeu, principalmente sobre Revolução Francesa, né? Que a gente aprende aí e tal, socialismo, essa coisa, socialismo, capitalismo. Cara, aí fala da Europa como é que é, como é que não é, cara. Não é nada disso. Quando tu conversa com alguém que mora lá, que vive lá, que nasceu lá, que vive aquilo, tu vê que o que está escrito no teu livro é um mito. Isso que é o desesperador. Por quê? Porque o que está escrito foi escrito por alguém que tem viés, entendeu? Não estou nem dizendo se é de esquerda ou direito, não é nem esse o meu ponto. Mas todo mundo que escreve algo, escreve com viés. Ele quer passar uma informação do ponto de vista dele. E aí quando você vai e vê com os seus próprios olhos, você vê que não é nada para aquilo, muitas vezes. Você deve estar perguntando aqui, ó, a bolsa seria uma boa opção para viajar, na sua opinião? E o outro é um dos da curiosidade que tem para a Edina e para Dubai. Então, Dubai é o seguinte, Dubai é caro pra caralho. Eu já pesquisei para ir lá e tal. Só que Dubai é assim, é aquela cidade tecnológica, entendeu? Porque é no meio do deserto, o bagulho, não tem porra nenhuma. É Dubai e Abu Dhabi, é as ruas. Só que foi tudo construído com dinheiro do petróleo e tudo absurdamente tecnológico. Ponto final. Saca? É tudo, sabe? Eles têm pista de esqui artificial no meio do deserto. É, no calor do caralho. Com calor do caralho de 40 graus. Então, você tem que ver o seguinte, o que que tu quer de uma viagem? Esse é o segredo. O que que você procura em uma viagem? Ah, eu procuro praia. Fica aqui. Ah, eu quero uma praia mais bonita que o Nordeste. Na minha opinião, Bahamas. Vai lá para Ralph Munkey e fica na praia. Ah não, eu quero cultura. Aí é outra história. Aí é outra história. Ah não, eu quero resort. Vai para o México. Sabe, depende o que que cada um busca. Depende. Ah, eu quero ir para os países nórdicos. Tudo bem, tem uma parte de cultura, tem os vikings lá, mas não tem mais nada. Tem os fiordes, mas não tem mais nada. É só os fiordes, é só da Noruega também. É, mas não tem mais nada. Não tem, não é como Itália, Suíça, França, Alemanha, Inglaterra. Não é. É mais um clima mesmo. É, mas é, entendeu? E é igual a parte do Canadá. Todo mundo fala o Canadá, o Canadá é uma bosta. Pô, Ninho. Triste pra caralho, frio, uma merda. E só no mais impar, assim, do industrial de guitarra. É, não é, o Canadá não é, ó, pô, Ninho. É só ter. Estados Unidos é o mundo mais legal. Sim, por certo. O cara tinha falado aqui, ó, Sekiro e Ninho falam sobre isso. Como eles iam dar uma pra guerra, que é os jogos. Sim. Jogos mais recentes, né? Ai, caralho, vou bater, vou bater. O cara que eu tô já foi no país da África. Não foi. Eu, 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 eu não quero... O único país que eu tenho vontade da África é a própria África do Sul. Mas antes desse eu tenho outras prioridades, entende? Por exemplo, qual rolê que eu quero fazer o próximo? É que, lógico, antes de eu fazer esse, com esse dólar desse jeito, eu vou fazer aqui a América do Sul, né? Pra não gastar tanto dinheiro, porque não dá. Mas quando melhorar, eu quero fazer o sul da Itália pra ir pro berço das artes, que é Florença, Firenze, né? Cada, cada país chama de um, de um jeito, né? Florença, Florença ou Firenze, é a mesma. É o berço das artes. Ai, eu quero fazer o sul da Itália, ali, Nápoles e tal. E quero ir pra Grécia, também pra história, artes, essa coisa. Tem ali Mykonos, aquelas praias bonitas pra caralho, aquelas ilhas. E eu quero fazer também um outro rolê, Áustria e Hungria. Ir pra Viena, ir pra Budapeste, aquele lado ali do Império Austro-Húngaro, né? Que deve ter sido... Da onde veio Hitler? Sim. Império Austro-Húngaro, né? Ah, participou da Primeira Guerra do Itália. Primeira Guerra, Hitler veio dali. Tem muita coisa interessante, né? E mais pra frente, eu penso em ir pra Inglaterra, eu quero muito. É que a Inglaterra é o mais caro de todos, né? Porque a Libra e a Estelina, tipo, tá louco. É surreal. Vai, mas conseguiu! Nossa, não dá pra ver nada. Falando, Nápoles, o senhor preferiria viajar por aqui, por enquanto, Caduto, qual seria o melhor país da América Latina por viajar? Depende, mais uma vez, depende do que você quer. Ah, eu gosto de artes. Argentina, na cabeça. Ah, eu gosto de lugar mais paradisíaco, assim, de paisagem. Colômbia é legal pra caralho, aquela ilha de San Andreas é foda. Tem Peru lá, o Machu Picchu, aqueles lugares aí é mais histórico. Ah, Cusco também. Cusco, aqueles lugares mais ali, é bonito. Equador tem uns lugares bonitos. Uruguai é legal pra caralho, ali em Punta del Este, mas aí é mais praia, mais balada, entendeu? Mas, ah, eu quero artes, eu quero museu, eu quero comida, né, culinária. Argentina, de longe. Argentina é muito mais do que o Brasil. Em termos artísticos, em termos, em termos, é, nesse termos mais culturais, Argentina, janta o Brasil, nesse sentido. E lá, os aspectos, as literárias, também, a gente vai jantar o Brasil literário, mas tem muita coisa interessante. Tem muita, pô, os museus de lá, as comidas, porra, cara, qualquer boteco que tu vai, os caras fazem uma puta carne maravilhosa pra você, tu fala, caralho. A Grana também é nossa. É, é igual lá na Itália, tu vai em qualquer boteco, é estranho, eles são diferentes da gente, né. Tu vai nos botecos lá pra almoçar, na Itália, qualquer botecão mesmo, tem três pratos no cardápio só. Só que são os três pratos incríveis, porque italiano, acho que é de, tá no sangue deles saber cozinhar, é foda. Tu vê aquele tiozinho com paninho de prato no ombro, tá ligado? Cara, o cara faz o macarrão da tua vida, tu fala, como assim, velho? É, uh! O cara foi, que pelo amor de Deus, cara, quantas lígras você me fala, né? Eu não falo tanto, tantos, né, eu arrisco no espanhol, falo inglês e português, né? O português a gente tá aprendendo aí. É, eu quero melhorar o espanhol, porque eu falo muito, muito pouco. Eu falo inglês em vários idiomas. Eu falo português, inglês e várias línguas. Mas, né, a pessoa que eu viajo fala sete línguas, tá ligado? Não, mas se eu for viajar para os países nortes, eu vou levar o vitamina D, né? Isso aqui. Sim. Ah, tá esperto. Tá esperto. Isso aí, moleque. Aí foi humilde. Aí foi humilde, aí foi boa, mandou bem. Isso aí. Tá pronto, a Grécia ainda está em crise, não? Sim. Todo mundo tá, né? Não, mas a Grécia tá fora. Crise fiscal deles. É, exatamente. É um país que foi um dos berços da esquerda, né? Filosoficamente falando. Não que a esquerda leva isso, mas a Grécia é foda nesse sentido. Eles são... Tem muita gente pendurada no governo e o governo não gera renda e não consegue pagar e sempre tá pedindo dinheiro se for pro euro lá. Mas foi também pra costa da Olimpíada, lá dá uma fugida também a Olimpíada. Não, ali foi cagada fiscal. Ali foi cagada fiscal. Caralho. Eu sou aqui, pai. Eu não tenho um cara que quis pedir estudar e conversar com pessoas muito inteligentes. Eu odeio conversar com gente do céu. Odeio a conversar com gente do quê? No céu, acho que foi. No céu? No céu do celular. Ah, no céu do celular. Aí entendi. Eu falei, porra, esse cara é paranormal, é evidente? Ele fala com o morto, meu. Você é desistido? Eu sabia, eu... Esse filme é maravilhoso. Mas enfim, não é verdade, galera. É importante pra caralho. Quando você começa a ter contato com as pessoas que têm essa vivência, que começam a contar as coisas pra vocês, você olha assim. Aconteceu comigo isso. Sabe? Que eu vim de família humilde. Que não tive acesso a isso. Eu tive acesso depois que eu juntei uma grana e tal. Conheci algumas pessoas e as pessoas começaram a falar comigo. Eu falei, porra, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Aí, porra, tu vai lá e viaja e tu vê. Puta, é isso mesmo. Não é nada a ver o que você... Sabe? Você vai descobrindo as coisas. É por isso que eu puxo a orelha da galera. Tudo bem, eu faço as bizarristas pra zoar, mas muitas vezes eu dou umas alfinetadas ali pro povo. Ó, vai estudar. Ó, vai atrás de conhecimento, cultura, né? Não acredite em mídia, não acredite em nada disso. Pense, pesquise, vá atrás, tente entender o que tá acontecendo. Todo mundo que te entrega uma informação, entrega com o ponto de vista dela. Entendeu? Todo mundo que te entrega uma informação, te entrega uma informação com o ponto de vista dela. Vá ver você, pra você criar o seu ponto de vista. Que assim você nunca vai ser manipulado. Fica aqui. O João Pedro perguntou o que vocês acham do Paraguai. O João Pedro tá complementando todos os assuntos que vocês passam aqui pro outro. É. Várias diferenças entre as pessoas que você tá sentando. Ele perguntou o que vocês acham do Paraguai. Mas depende em que termos, né? É, no geral... É um paizinho. É, pra nós é bom pra comprar. Tem que pensar que o Paraguai já quis... Não há América do Sul, né? É, é... O Paraguai é tosco. Paraguai era bom pra comprar muamba. Por que que é bom pra comprar muamba? Porque não tem imposto lá... Sobre nada. E por isso que fica... Ah, a gasolina que sai daqui, que vai ser vendida lá, é vendida por metade do preço do Brasil, até menos. Por quê? Porque o imposto sobre combustível no Paraguai é praticamente zero. Aqui é 60%. Então a gasolina tá a 6 reais, 5 e pouco, 60% é imposto. E ninguém fala nada. Todo mundo... Ah, Petrobras, é isso. Aqui não é. É imposto. O cara falou que a escola foi uma mentira baseada em limites. Mais ou menos. Por aí. Mais ou menos. Pode pensar assim. Quando se... É, você não pode pensar assim. Quando se trata de história, filosofia e ideologia, é mais ou menos. Vá ver. O cara falou aqui. Pai, pra você ter vontade de viajar pra China, eu gostaria de ir por causa da China imperial. Então. Vamos lá. Eu quase fui pra China. É... Há trabalho. Foi muito pouco, acabou não rolando. Só que a China, cara... A China, em termos históricos, só tem lá a muralha, tá? Pequim, Xangai... Eu tenho muitos amigos que me trabalham que foram. E é o seguinte. A cidade é assim, né? Tu olha assim, sabe? É tudo gigantesco. Tudo gigantesco. Tudo gigantesco, né? E... Muito tecnológico. Muito tecnológico. As pessoas não são escravas, como fala a mídia. Ai, porque o povo não trabalha. Não. Mentira. O custo de vida é extremamente baixo lá. Só que é o seguinte. Tu vai comprar qualquer item de tecnologia. Um celular, um laptop lá. É caríssimo. Tá? Muito caro pra eles. Eles não têm essa... Os Huawei lá, pra eles é Xiaomi. Huawei é exportação, sabe? Porque pra eles é muito caro. Agora, vai fazer um supermercado e você não gasta nada lá. Porque o custo de vida é baixo. Mas assim, é um país que ainda está evoluindo, tá? Em termos culturais, de educação. Eles são bem mal educados. Pô, você vê chinês na Europa, cara. Com aquelas câmeras gigantescas batendo foto. Eles não obedecem nada. Nada. Tipo, tá lá no... Tá lá no Louvre, né? No flash, please, das fotos, né? Pra não bater foto com flash, porque queima a pintura das obras de arte. Cara, tem chinês lá com aquelas câmeras gigantescas que eles trazem da China. Que parece que quando tu tá dentro da sala vendo a obra de arte, parece que Thor mandou um raio. Bá! Na sala. Era o cara com flash. Aí vai o segurança em cima do cara. Ó, não pode. Não sei o que. Cara, pra quem não usar flash, não é isso mesmo. Exato. Exato. Aí o que que acontece? Aí o segurança tem que pedir 30 vezes pros chineses pra não usar os flash. Isso eu vi. Eu não ouvi falar. E eu vi com meus olhos isso. Tá? Não foi só no Louvre. Foram vários museus na França. É, é... Os caras ficam pedindo no flash, please. No flash, please. Mas os caras não tão nem aí. Eles olham pro lado, olham pro outro. Ninguém tá vendo. Bá! E dá aquele clarão na sala. Parece o Thor com o Mjolnir lá na sala. Bum! Aquele clarão. Só que destrói as obras de arte. E aí é foda. Chinês é foda. Chinês é complicado. Cara, esse é o custo de vidro que vale pra toda a China ou só pra milho de Pequim? Não. Toda a China é a mesma coisa. É igual, né? É igual. Só em dois lugares. É, certo. Tipo assim, as grandes cidades são muito tecnológicas, muito pomposas, muito... Sabe, é muito mais foda termos tecnológicos do que, por exemplo, São Paulo na Avenida Paulista, sabe? Mas assim, o resto é um país meio que agrícola, meio que industrial, meio sem graça, entendeu? Mas o custo de vida é igual na China inteira porque o governo é central, né? E aí, menina, beijos, menina, valeu, tamo junto. Saudades de você também. Pode zoar aí, que é mais. Pode zoar aí, Isla. Zoa com o Matheusinho. Quem tá jogando aqui comigo é o Queixola. Pode zoar também, mano. Queixola, que dá a bundola e pega na minha tetola. Tetola? Tetola. Cara, em vez de ser live de game, eu tô fazendo aula de geopolítica, quase. Eu sou dança com a turismo, não é? Gran Turismo. Já viajava a Europa e ensinava. É, né? Já viajava. Ó, aqui do lado nós temos o Museu do Alcema. Próxima live a gente vai fazer um hino e jogando um hino por aí. É, caralho, porra. Próxima live a gente pega uns livros, ó. Referência bibliográfica pra aqui. É, porra. Eu tô comendo a chipocas, ó, porra. Não, mas é interessante a galera saber disso. É importante. Muitas vezes a gente fica com aquela coisa, né? Que parece que tá muito longe da gente. Esse ato de viajar, né? Eu tinha isso, né? Quando eu era mais novo, que não tinha grana e tal. E parece que tá muito longe da gente, né? Só que não. Não. Depende da tua prioridade. Se você quer ver, conhecer. Tá. Se você quer ter carro ou moto, isso é uma coisa. Se você quer ter conhecimento, você viaja. Entendeu? Ah, eu não tinha nada, mas eu quis conhecer o van e eu conheci. A gente tem uma coisa nova. Caralho. É isso aí. Agora foi o mais impossível que aqui nessa live game a gente fala que não tem ideia. Só a gente tem. Vou andar lá e compartilhar, por favor. Por favor, ajuda a gente aí. Compartilhe. Dê o seu link, o seu gostinha. Compartilhe. Passa o seu amiguinho aí pra ligar também. Ai, caralho, eu fiz merda. Caralho, eu fiz merda, velho. Quebrou, quebrou. Apertei o botão sem querer, mano. Então, fui falar pra zoar na live. Cláudio. Ele saiu sem gasolina, não colocou nada. Não, eu falei que vai ter uma edição, uma profissão, cara. Aí, por exemplo, o filme Akira, acho bastante parecido na forma da tecnologia, do livro, da sociedade, não. Acho bastante parecido com a China. É, nossa, só esse filme aí dá uma live. É, o Akira, eu vi o primeirão lá. É, a sua oferência dele foi. É, aquele antigão, né? É, aquele antigão, né? E o traço é sensacional. É, é antigão. Eu vi, eu vi. Hoje em dia, eu tenho um assusto com o Akira aqui. Porque foi tão treta de fazer. Tipo assim, a história... Ele é um clássico, né? O Akira, viagem em Shihiro. É, mas o Akira virou uma referência. O Akira virou referência, né? Mas o Shihiro é foda pra história, né? É que o Akira, ele tem umas pegadas meio cyberpunk, meio críticas sociais, né? A Isla falou aqui, em China, na hora aqui, no Gonzaga, né? Foi salgado. Foi excelência duvidosa por cinco anos. É, o cara choflando, choflando e aí choflando. Uma vez, uma vez, uma vez. O cara aí, a gente estava lá no... Ah, deixa eu contar uma história. Contar a história. Estava um amigo de Mogi aí. Essa história aconteceu em Mogi. Mogi ali no centro de Mogi. Tem umas pastelalias ali no China. E aí, eu estava aqui na época, eu estava com a minazinha aí e tal. Lá de Mogi. Aí, a gente estava passando na frente da pastelaria do China. E essa mina, que estava comigo na época, ela olhou. Sabe aquelas estufas de doce, salgado e tal? E aí, tinha uma torta. Cara, esse dia foi foda. Aí, tinha uma torta assim. Aí, ela olhou. Pô, torta bonita. Eu vou pegar um pedaço, né? Aí, eu falei. Ah, vai lá, beleza. Daqui a pouco, eu estou vendo a mina assim. Oi, tudo bem? Bom dia e tal. Bom dia. Bom dia, o que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Ela era uma chinazinha, uma mina. Aí, ela falou assim. Essa torta aqui, ó. É do que? Aí, a China. A chinesinha. Torta. Tudo bem. É torta. Mas, é torta de que? Torta. Torta. É torta. Entendi que é torta. Mas, torta de frango, de palmito. Aí, ela assim. Medezo. Torta. 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 Não tá entendendo? Entende? Torta. Aí, a minazinha era mó pobre e o curto do cara. Beleza, então. Dá uma torta de tota. Aí, não. Cara, eu quase me joguei no chão e dá risada. Mano, a chinazinha é mó tolerância a zero. Não queria falar que era por foda-se, tá ligado? Torta de tota. Cara, tem várias histórias. Caralho. Eu te contei aquela história do... Ele falou lá, comprou um salgado de frango do China lá do Gonzaga, que a Isla falou. E, tipo, ah, me dá aquela coxinha ali. Aí, falou coxinha de flango. Falou coxinha de flango. Coxinha de flango. Aí, passou um polvo e pausou assim, ele, chô, flango, chô, flango, chô, flango, chô, flango. Os caras fazem bagulho de flango, tá ligado? O flango dos caras é um polvo. Aí, eu já fui zoar o China ali do Gonzaga aí, que a Isla falou. Eu fui zoar uma vez lá, me fudiu, né? Eu pedi um salgado, né? Aí, peguei lá um salgado e falei, traz um plato. Traz um plato. Aí, eu falei, traz um plato. Aí, a China veio, trouxe, tá aqui o prato. Nossa. É, mano, é foda. Foi zoar, tomou no púfio. Um cara falando que joga o jogo de PlayStation 2 e Samurai X. Eu joguei esse. Samurai X, não. É um bom jogo. Aí, o outro cara falou que, mano, se você gosta do Call of Duty, qual foi o que você mais te imagina? Modern Warfare. Esse é foda. Eu quero jogar aqui na live o Mad of Honor. Do Play 1. Caralho. E mal. O cara falou aqui do chinês, torta de torta, compra, compra. É, mas é, é, é. Torta de torta. Ah, puta que pariu. Foda. Não, e pior que os meus brothers que foram pra China, né? Que trabalharam lá e tal. É verdade a parada mesmo, tipo, a culinária é bem ruim, assim, a galera falou, praticamente todo mundo falou a mesma coisa. Tem mesmo aquele lance de espetinho, tem mesmo aquele lance de espetinho de escorpião, teve um camarada meu que comeu, falou assim, ah, tem um gosto esquisito de frango vencido, meio azedo. Eu falei, sério, ele falou, é, é estranho. É, ele falou, imagina uma casquinha de siri, só que com um gosto de frango meio passado. Falei, nossa. Vai que imagina, né? Um bilhão e não sei, caralhada de gente. Não tem carne de boi pra todo mundo, né? Não, mas não é nem isso. A China come tudo aquilo porque é um... Não, porque foi um continente que passou fome. Todo povo que passa fome, come qualquer coisa. Isso é cultural, é histórico. Pode ver, todo mundo que passa fome, por exemplo, povos que vivem no frio, né? Que não tem muito recurso, tu vê as comidas que são meio estranhas, assim, sabe? Aí naquela do Mao Tse Tung, fudeu, eles comeram o que tinha, né? Matou não sei quantas mil pessoas de fome e os caras aprenderam a comer barata. comer, sabe, escorpião, esse tipo de coisa. Essa época da China e o Lodomor lá na União Soviética. É, o Lodomor. Foi triste, filho. Caralho. Você é louco? Ele tá dando uma hora e vinte de hora. Uma hora e vinte já? Eu quero trocar de jogo. Vamos jogar essa corrida aqui e vamos jogar o Mutante League Hockey. Pra eu dar pancada em todo mundo e xingar e bater. Mas aí é só no jogo que você vai dar pancada? Não, mas essa live, a live passada foi cultura Greek. E essa tá sendo cultura, né? Cultura geral mesmo. Aula de turismo. Aula de turismo e culturas gerais. Legal, ó. É, a próxima cidade, né? A próxima live a gente fala sobre cultura sexual. Deixa aí, aí eu não tenho porque só tem quem faz. Ou eu não faço. Mas a uma live pra fazer guitar hero, a gente só vai falar de guitarra. É, vai falar só de guitarra. Guitar hero, a gente tá fugindo, hein? Ah, eu no guitar hero eu sou uma merda, mas me dá a guitarra normal que a gente se garante. Rapaz, essa história de covid e tal, é melhor não falar na live no YouTube, senão a gente vai ser derrubado. Cara, eu já comi comida indiana, de restaurante indiano top mesmo, não só no Brasil, fora. Eu nunca fui pra India, mas existem restaurantes indianos na Alemanha, por exemplo, e tal. E eu gostei pra caramba da comida deles. Assim, nossa, tudo bem, tem os bagulho que tem o gosto de curry deles, né? De comida, mas, pô, tem cada prato assim que tu olha e fala, pô, gostoso. Os pastelzinhos assados deles, maluco. É, diferente com recheio de batata, como assim, pô, é bom pra caramba, cara. E os drinks deles? É diferente a concepção. Eles usam uns gengibre, sabe? Os drinks com gengibre, com erva, pô, eu tomei uns dois assim, pô, é diferente tão bom pra caralho. É que é cultura, né? Tem coisa boa e ruim em todo lugar. Os caras lá pros indianos comem arroz e feijão, Matheus. Não, mas, não, indianos comem arroz pra caralho. Mas, e pô, não é coisa com feijão. Ah, quero ver comer carne de vaca. É. Aí eles humildes. É, eles comem frango, bastante. Quando de trocar de jogo, o cara perguntou, o restentivo vai rolar, vai rolar. Vai rolar, é que o restentivo é comprido, longo, tal. É, vai ter que ter um live só dele. O cara falou, de novo, joga fio. Fio vai rolar também. Eu vou baixar o fio na minha casa e vou fazer a live na minha casa. Isso aí tem que jogar sem conhecer. Aí tem que jogar tudo escurinho, na maldade. O cara falou que, ô, você tem cultura sexual. Sabia que é o legal. Aí, lá, 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 eu tô embora, né? No The Cinto, eu não tá nisso. Eu acho que eu fiz merda. Que isso, o Matheus doido lá falou, pai, mano, o que você acha do ritmo? Então, não joga. Cara, vocês já assistiram a série que eu indiquei lá, o Hitler, The Cirque of Evil, tá? No Netflix. É uma série, são duas séries que tem que ver quem quer saber um pouco mais sobre a Segunda Guerra e tal. É essa e a, ou a World War II in Color, ou a The Greatest Events of World War II, que tá tudo no Netflix, né? E eu falo o seguinte, caralho, com uma barrinha, eu entendi. É, eu quase me fudido também. Nossa, quase parou, hein? Pra aparecer mais na estrada, lembra aquela vez, voltando do show? Porra, meu filho. E aí, essas duas séries, elas mostram uma visão, de visões diferentes sobre o Hitler. O cara falou aqui, o Gerônimo falou, fala de culinária, por favor. Se for de culinária, a Isla tá fazendo umas receitas no Instagram. É. Ela falou aqui, mas a comida indiana tem restaurantes legais, então assim, juatimbo é no dia-a-dia. Ah, não, lógico. É igual a mexicana. A comida mexicana é incrível. Só que, por exemplo, eu fiquei 24, 25 dias no México. Chega uma hora que tu não aguenta mais comer comida yucateca, tá ligado? Tu procura um restaurante argentino ou brasileiro, qualquer coisa, né? Chega uma hora que empapuça, normal. Qualquer comida é assim. Ela falou aqui, no trampo dela lá, chega a gente, todos se caçam na sala de break. Mas, porra, joga Campo Minado. Porra, aí não, né, mano? Porra, Campo Minado? Caralho, nós que é velho, aquilo. O que eu ia achar três, então? Caralho. O mal que foi que dê no Price e dois. Tem aí, né? Tem um... Dá um reset aí, dá um reset aí. Dá um reset aí que nós vamos começar de novo. Vai ficar preto a tela. Aí, vocês vão ver aqui, ó. Ficou preto. Porque o joguinho é tosco. É assim. É assim. A gente tem que soprar a fita, colocar de novo. Aí, ó, como é que fica quando sopra a fita. E aí, é isso. Mas, enfim. O Matheus Doidi falou que Band of Brothers é foda. Band of Brothers. Essa série é incrível. Muito foda. Procurem. É da HBO. Band of Brothers. É uma visão americana da tropa que foi... De algumas tropas que foram pra guerra. A merda que aconteceu com eles. E é tudo baseado em fatos reais. É da segunda ou da... Da segunda. É foda. É foda. Band of Brothers. Muito bem feito. Agora, é aquela história... Caralho. Você falar de guerra é triste demais. Porque assistam... A gente vai falar de guerra e não jogar Band of Honor. É. Quando a gente jogar Band of Honor, eu dou mais detalhes sobre a Segunda Guerra e etc. Estratégia. Ó. Quem assistir essas duas séries que eu falei, vai entender muita coisa que quando eu jogar Band of Honor, eu vou falar. Eu vou falar do Panzer. Eu vou falar do Britskrieg. Eu vou falar... Vai ter aula de história. É. O que chama, mas é aula de história também. Por exemplo, vocês sabiam por que os alemães foram tão fodas na guerra? Porque davam metanfetamina para os soldados? Sabia disso? Eu não sabia. É sério. É quente. Nessa série The Greatest Events, fala isso. Tinha uma fábrica na Alemanha de um bagulho lá que era metanfetamina. E lidava com os soldados na hora para não dormirem pouco, para ficar ligado. É quente. Por isso que eles eram tão fodas assim. Fora que o equipamento deles era demais, né? Vai rolar esse papo aí no... Cadê? É esse aqui, ó. O cara falou, pai, antes, qual a sua opinião sobre o Enem? Para mim é uma bosta. Ok. Cara, eu fiz o Enem duas vezes na minha vida. E? E foda-se. Sabe, tem que fazer. É bom fazer, sabe? Até para você ter uma referência de como você está. Que interessante. Eu vou fazer a sua nota perante a situação do homem. Aqui, ó. Aqui, ó. Quero jogar esse aqui, ó. Ah, eles não falam live de seis homens é um xadrez. Se deixar aqui, né, filho? Bora. Fala, esse aqui, ó. Puta que pariu. Xadrezinho nós joga, hein? Você não vai abrir com o Karol Khan que aí é foda. Aí não, aí foda-se. Fala em xadrez. Quem gosta de xadrez assistam The Queen's Gambit. O Gambito da Rainha. Fala de xadrez é uma coisa de filme legal, Lances Inocentes. É, Lances Inocentes. Bem legal. Assista ao filme do Bob Fischer, né? Puta. Puta filme. Searching from Bob Fischer. É. Quer jogar? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Fuma fita no cachimbo. Que isso, cara. Fuma fita no cachimbo. Fuma fita soprano, né? Os caras, é Michael Douglas, fumar fita, cara. Porra, é essa? Iá, biá, biói. Iá, biá, biói. Calma aí, é, é aqui, deixa. É um dia, ó, o cara falou que, nossa, quando rolar o Sekiro, se for, se for, se for ver, vão ver na sala, pra prestar atenção na legenda. Pera aí, o Sekiro é de PC, mas a gente tava falando sem Goku. Deixa eu ver se o teu, acho que é um, é o filme. É, o Metal Fiona vai ser aula de história. O cara perguntou, pai, você já viu o filme Além da Linha Vermelha? Maravilhoso, ó, Além das Linhas Vermelha, maravilhoso. Tudo de novo, né, mano? Tudo culturado aqui, né? É a live mais curta que tem aqui no YouTube. Ó, bone breaking. Ah, aí tu quer me quebrar no meio, né? Esse jogo é divertido demais, porque, além de marcar... Ó, ó lá, eu vou enchendo de soco na cara. O cara falou que nem é o Jorge. Ei, toma, toma, toma na cara, toma na cara, toma na cara, toma. Ah, esse jogo você agride as pessoas, isso que é legal, ó lá. Tá fudido, filho, se pegar aqui o esqueminha, vai tomar ele também. Olha lá, o outro batendo. Ele ensina a jogar o pato, né, bicho? Não, foda-se, mas tudo bem, eu vou bater nele na vida real. O jogo aqui é o seguinte, mano, é Mutante e Ligioca, é liga de mutantes. Você tá jogando já no Ligioca. É, uns mutantezinhos, ó lá, ó lá, eu batendo no cara, toma, 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 maldito. E aí eu bato no goleiro e marco o gol lá, toma, olha lá em cima, sentando a borracha no goleiro. O cara, o Bruno aqui, que falou do X9, ele falou, Cara, eu tenho 25 anos e tô pensando em fazer faculdade, emprestar com o curso do clube. Cara, só o Bruno pode dar opinião sobre isso, porque é comissão. Cara, depende da área que tu quer. Ah, já matei um ali, ó, na paulada. O cara perguntou, tem liga de óculos em Mazazel? Boa. Fight, deu fight, já deu briga lá, os caras se matando. Um defende, outro dá soco, ó, esquiva e soco. Caralho, é Biremamp do nada, né, mano? Na Hazug, eu. Tomara, filha da p... Ah, é? E aí, esse jogo é muito divertido, velho. O cara falou que esse aqui, o Sekir, se eu falar Sekir, aí vamos ter que até estudar a parada, porque agora a galera tem questões culturais, né? Sekirão é foda. Ué, como é que volta? E aí, travou pra esse tempo. Não, não travou nada. Porra, você muda as estratégias, o caralho. SEMI. É um jogo de Hockey mesmo. É um jogo de Hockey mesmo, mas é um zoeira total. Não é a Stanley Cup, ou não? Stanley Schumacher? SEMI. Start. Stanley Cup já tá bom. SEMI. SEMI. Cara. Face out. Ah. Porra, vai tomar um cu, como é que faz essa merda? Poxa, aí tu põe o jogo, não me ensina e agora travou aí. É, feio, 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 cara. Aí, exatamente, vai ter que sair fora, porque ela tá na Irlanda, né? O Fusararo é diferente. Ah, verdade. Beijos. Então, bom trabalho aí. Bom trabalho aí. Bom trabalho aí. Isso aí, obrigado aí pela companhia, saudades. Nós, nós. E quem quiser jogar xadrez aí, chama Laquechol lá no... Vou aprender a jogar, hein? No chess.com. Eita, vou te adicionar, hein? Duas vezes. O cara falou aqui, o Felipe Figueira falou, Ê, cheguei atrasado, mas cheguei. O importante é chegar aí, irmão. O importante é chegar. Instant replay, gold start gold rings. Já podemos dar um papo aí, que é nóis. Pei, 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 pei. Fecha o tempo, malandro. É pancada, pancada. Soco na cara, bico no cu. Só na porradaria. Só na porradaria. Caralho, o cara já tava sentindo ali. A pancada. Tu viu ali, ó. O cara caído. Vai, 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 mano. Vai, vai me escoltando pra não apanhar, caralho. Bate, bate no goleiro, ó. Teio, teio. Soco na cara. Soco na cara. Soco na cara. Batei o goleiro. Eita porra, ele caiu, mano. Caralho, bate, bate, pega, pega, pega. Aí, me chuta. Porra, já tem outro goleiro? Como assim, velho? Como assim, velho? Substituição instantânea. Mata, mata esse cara na pancada, então. Ô, caralho. Não pegou? Só pet start, só. Quadrado, 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 quadrado. Soco na cara, soco na cara. Tome, tome, tome. Na cara, tome, tome na cara, tome na cara. Olha lá, eu vou, eu vou, eu vou levando, ai caralho, peguei um disco. Vem aqui que eu vou te agredir. Tome. Esse jogo foi baseado no NHL 9-4. Verdade. O jogo de hockey oficial aí. Stanley Cup. Stanley Cup. Tome. Ai, quase, hein. Ganha quem apanha mais ou ganha quem faz mais? Marca gol. O cara perguntou aqui, já ouviu falar de Xtreme Games? Era de Playstation 1. Vários jogos de esporte, patinete e outros também. Diferença. Diferença de Fifa e Pei. Olha lá, eu matei no cara. Pei, pei. Caralho, com a... Xtreme Games. Xtreme Games, pô. Cê é antigão. Caralho, o boleiro é um vagabundo. Caralho, é um vagabundo. Esse é o tal do mula. Esse é o tal do mula? Isso aí, eu assisti o menino no pulau. Puta que pariu. Caralho. Dale, puta. Mata, 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 mata na pancada. Tome, na machada. Machadada, rapaz. Na machada. Eu quero matar ele. Foda. Eu tô com a bola, vou matar os caras na pancada. Toma, morre. Morre, diabo. Tome. Mano, o bagulho é... O bagulho é louco, Marquinha, ó. Ai, caralho. Perdi. Toma. Vem cá, vem cá. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Vai, tu vai. Tome, ó. Tu viu? O cara pegou ali, ó. Tome. 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 Caralho. Esse jogo é foda, velho. Primeira vez que eu vi, mano, esse jogo... Caralho, o maluco foi longe agora, hein. Tem que enrolar uma jogatina de Quake. Quake? Nossa. Quake. Quake. Quake 3, mano. Zerei no U. Era very hard lá no... Godlight. Godlight. Olha lá, fight de novo. Olha lá, os caras fecham o tempo, vai todo mundo pra cima do carinha. Ai, cara. Olha o pau comendo, pai. Olha o pau comendo, pai. Eita, porra. Ai. O cara me encostou no campo, me chumou. É que outra, né? O jagunço maior, né? O jagunço maior. O jagunço maior. Ele falou aqui, a única coisa boa do Canadá é o hockey. Realmente. Hockey, hockey no Canadá, é foda. E os instrumentos... Os canadenses, né? Os canadenses também são bons. Alanis Morissette, o rush. Start, start, start. Ever Lavigne é canadense. Ever Lavigne também. Alanis também. Alanis, o Nickelback é canadense. Nickelback é canadense. Triumph. Céline Jones. Céline Jones. Céline Jones. Céline Jones. Moro nos Estados Unidos há muitos anos, mas é canadense. Tem coisa boa, tem coisa boa. Goal! Exciter, pô. Exciter, pô. O Annihilator. 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 É canadense? Opa! O pau derreta. Start, start. Tem coisas legais. O problema é que chumarrinha, né? O resto é chumarrinha. O problema é que pega na tua chipoca, né? O problema é que o canadense pega na chipoca. Caralho! Pega esse filho da puta! Pega, pega, pega! O outro caralho! Já foi agredido ali, tu viu? Play, play, play! Olha lá! O outro levanta na bala pancada! Ô caralho! Ui! Não faz, hein? Um buraco ali, ó. Caiu! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Só batendo! Foda-se! Foda-se! Tome! 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 Chuta! Agora chuta no gol! Olha de novo pra mim! Ai, caralho! Bateu no goleiro! Ai, caralho! Da puta, rapaz! Volta! Volta! Nossa! Explodiu o cara na pancada! Vai, vai, vai! Caralho! É um jogo oficial! Tem um buraco! E tem um bome de fogo! Barril de fogo! Tome! Tome! Eu vou no soco! Na pancada dos caralhos! Aí faz o gol! Esse jogo é foda, mano! Tem! O caralho! Que merda! Mano! A gente tem que fazer uma... Uma Coupa Cirrose aí desse jogo! Mano! Coupa Cirrose aí tem que fazer o gol! Pra tomar um shot! Filha da puta! Eu não vi o tempo! Caralho! Salvo pelo mano! Caralho! O E-A-B-A-B-O-I! Caralho, velho! Eu acho que o Matheus doidinho falou quantas vezes você entra no Xvideos por dia. No Xvideos por dia? Não sei. Trabalhando não dá, né? Trabalhando, meu filho. Tem que contar quantas vezes entra no Xvideos? É, o cara conta. Hoje eu entrei três vezes no Xvideos. Quantas vezes eu tô batendo? Ele falou quantas vezes, eu quero ver quantas vezes o Drifter troca de compasso. Aí eu quero ver se ele está rando. Porque assim, as vezes você não entra no Xvideos mas os caras mandam no Whats lá, né? Ixi, o Queixola aí... Ah, os caras mandam. Puta que pariu. Deixa eu pegar essa arma aqui, peguei. Agora é o seguinte, Blau, Xablau, eu quero agredir. Viu isso, né? Chegou perto, pô! Tome, receba. Eu tô com dois jogadores só, caralho. Cai no buraco, né filho? Tem um negócio no quadro aí, ó. Nossa! O maluco foi agredito. Sai daqui filha do mundo. Sai! 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 Sai da minha frente! Toca a bola, maldito! Toma! Toca a bola, mano. O cara levou um soco, ficou tonto. Ficou com a... Tomei! Puta que pariu! Não! Não! Não é assim! Hoje não! Hele errou! Errou. Caralho! Lá no gol, lá só cadáver, eles não come o campo. Ah, 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 ah. Fala aí quem conheceu esse jogo aí. Mano, esse jogo é um... Puta, é hilário esse jogo. Fala aí no chat quem conheceu esse jogo. Esse jogo é sensacional. Morre. Fala aí, cara, tem que fazer esse... O game desse jogo é uma live bêbada. Pô, imagine um jogo desse no dia de hoje, no gráfico de hoje. Fazendo um monte de mutantes se pegando na paulada. Pô, deve ser do caralho. Tipo um pés da vida. É, mano. Porra, porra, ia ser muito foda esse jogo. Eu acho que ele ia de 64, mano. Tinha uma red card. Era de futebol, mano. Dava chute no caralho. Não tem cartão vermelho. Quanto tempo? Então uma hora e quarenta. Vamos jogar mais essa aqui. Quando acabar... E aí, mandem as últimas perguntas aí, galera. Vamos que vamos. É, como se fosse NHL. É, tipo NHL. É, não. Esse aqui é Mutante League Hockey. Esse jogo. Mutante League Hockey. de Mega Drive. É muito divertido, cara. Tu mata o goleiro. Tu mata os jogadores. Olha lá, na pancada. Olha lá. Tu pega machado. Tu pega um monte de arma. O lance é matar gente. Olha lá. No soco. Olha lá. No soco. Olha lá. Eu dando soco. Olha lá. Tome. Tome. Dedo no cu e gritaria. Esse jogo aqui. Tu pega as arminhas que o público joga. Olha lá. Tome. Olha o caralho. Soca a bola aqui. Senão tu vai morrer. Nossa. Tomeu as muquetas ali. Olha o gol. Olha o gol. Ai, cara. Esses boletos também, mano. Parecendo 64. Não dá pra fazer gol no jogo. Vai, caralho. Ele tá parado ali. Puta, porra. Caralho. Minha mão. Caralho. Eu também. O cara ficou parado ali assim, ó. Levou um socão. Ficou tonto. Sei lá. O cara ficou parado aqui, ó. O cara ficou parado aqui, ó. O cara ficou parado aqui, ó. O cara perguntou aqui, ó. O cara já jogou Tekken, porra. Tekken? Claro, porra. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Baixando aí. Vamos jogar. Eita, porra. A Elayne falou aqui, ó. Não conheci esse jogo, mas adoro esse esporte. Um dos meus preferidos. Batinar e bater. Pera que não tem pista no Brasil, porra. Mas, pera aí. Se eu ver aí, se eu falar um desse ao vivo, não vai dar morte, né? Porra. Mas o Hockey não tem no Brasil, né? Não, Hockey não. Só de patins normal. Eu tô aprendendo. O cara perguntou aqui, vai ter um sonho? Esse cara lá do Hockey no mês que vem? Maio. Em maio, hein? Já tá pronta e a gente vai ver o clipe, essas coisas. O cara perguntou, Tekken 7, porra. Não, porra. É o 3. A gente quer jogar o 3. Quer de play on. Agora todo mundo caindo nos corpos, ó. Uma zona. Nossa, levei uma paulada e o cara ficou tonto ali, ó. Travou, né? Travou, maluco. Caralho, travou. O cara, plau. Travou no vidro, né, mano? Caralho, o maluco travou no vidro na paulada, mano. O cara, põe o Tekken qual o melhor jogo de luta que você já jogou. Hum... É difícil, cara. Pra mim, eu detivo o Fight. Foda-se. Eu não fico em cima de uma... Foda-se. Foda-se. Caralho, cara. Fecha o tempo. O cara falou que joguei muito NHL 94 no Supermédia. Igualzinho, mas a Liga Oficial. É, aqui é igual a NHL, só que tem um plus, né? Sem tapar porrada em todo mundo. Eu não tô aí qual o melhor jogo que ele jogou com o grupo, então Marvel vs Capcom. Pra mim, esse foi o único que eu era bom. Marvel vs Capcom. Ah, cara, esses são monstros. O Street Alpha é foda. É, tem aí também. O Mortal Trilogy eu acho foda. Esse último eu tô achando foda. Caralho. Pum! Tá indo o ângulo essa... Pum! Só pancada no cara, ó. Vem, tome. Caralho, eu tô desinterrogando aqui agora, hein? Street X-Men vs Street Fighter e Marvel vs Street Fighter. Jogam isso também. Caralho. Eu não, eu não fui peranço esses aí. Jogam isso. Os caras concentradão, mano. Tá parecendo um jogo pro mate aqui. O cara falou Street Fighter Alpha 13. Puta jogo. Ai, qual barulhão, mano? Pum! Pum! Barulho de lata mesmo, subvinil batendo. Pum! Socando a mãe no tanque. Batendo na mãe por fora de mistura. Caralho. Ele bate em mim nos fights, eu bato no jogo, ó lá. Tome, ó. Eu que apanhei agora. Só pra falar. Caralho, passei reta ali. Opa! Caralho, o Ronaldinho ali, filho. Foi, foi uma finta, uma finta. Vai tomar agora, hein? Tome! Tome! Ai, caralho! Cara, foi assim que eu imaginava você jogando esse aqui no Shadow of the Nightwrest. Mano, você dá esse jogo aí, velho. Vocês vão ver o Valer é um puto. Porque esse jogo é difícil pra caralho. É, sei lá. Pô, não tem o zagueiro? GOLAÇO! No meio da rua! Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Caralho! Pem! Ah, rapaz, rapaz. Bora te tutar! Aperta o start aí, maldito. Para de tomar cerveja. Rapaz, vamos empatar essa porra. O cara falou, jogando esse aqui, eu quietinho, analisando, nem fudendo. Tem, 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 tem! Filha da puta! Tem, tome, tome! Aí os caras saem da porra, não querem nem marcar gol, querem matar o outro. Vai, vai! Corre, caralho, corre! Puta, o goleiro no meio da rua, mano! Puta que pariu! Filho da puta, rapaz! Olha o outro goleiro saindo do gol. Retardado mental. Entrega, afunda a ficha do caralho. Puta, o goleiro pegou! GOL! O outro levou a paulada na goleira de quatro, ali, ó. Caralho, perdi o gol, caralho! Caralho, meu! Olha, agora o Jagunço. Nossa, explodiu o cara na paulada! Ah, é, também capotou, ó. O Jagunço. Nossa, cara, nossa! O cara explodiu na... Dois malucos subiu, já não tem mais. Ai, caralho, mano! Acabou, acabei ainda batendo no outro. O elefante, o abito. Caralho, acabou. Da escola, lembra? Aqui, ó. Aqui é um vagabão. Bom, galera. Deixa eu ver, acabou, acabou, acabou? Uma hora e cinquenta já. Então, a gente vai se despedindo. Deixa eu mostrar aqui como é que tá, ó. Queixola e nossa... Amigo, piloto lá. Agradecemos a presença de todos pra você que estava na live do Paivantes. Muito obrigado. Queixola e Matheus Mayans. Pra você que não segue os dois, sigam os dois. Segue lá. Segue lá no Instagram. E é nóis. Muito obrigado a todo mundo. Beijão no Paivantes. Mano, que costume que caralho. Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.